Bom, então está combinado. Eu vou dar um jantar com o pretexto de que quero reconciliar você e Catarina. Por isso não convido o Batista. Mas Catarina não pode saber que eu estarei lá. Não, eu digo que é apenas um jantar só para mulheres. Mas o Petrúquio tem que estar presente. Não, mas o Petrúquio vai ter que ir. A Catarina não sabe dirigir aquela carroça horrorosa. E quando o Petrúquio chegar, eu boto ele conversando com o Cornélio e o resto é com você. Ah, Dinorah, que amiga você é. Perfeito. Eu espero que, em nome dessa amizade, você não esqueça que me deu mais um prazo para pagar a dívida que tem com você. Se tudo der certo, quem sabe? Eu sou capaz até de esquecer o resto da dívida. O que houve, Pompom? Pare de olhar para mim, Pompom. Nunca viu um homem bordando? E você também, Teufina. Pare de rir ou vai para a rua. Ah, mamãe, Dinorah, que demora, hein? Não! O que é isso? Eu não acredito no que os meus olhos estão vendo. Eu estou tendo um pesadelo. O meu Heitorzinho, meu musculoso Heitorzinho bordando. Agora, mamãe, até a senhora, mamãe. Já se esqueceu que a senhora e a Dinorah me arrumaram aquele emprego ridículo para eu escrever na revista feminina sobre bordados? Mas eu não imaginei que você fosse aprender a bordar tão depressa, Heitor. Mas como é que eu vou escrever sobre um assunto se eu não tenho a menor noção do que é? A Bianca, ela me ensinou alguns pontos, né? Mas, Dinorah, eu vivo espetando o meu dedo. Ah, coitado, mas é natural que você espete o dedo, porque você está precisando de um didal, meu filho. É isso, é? Aí. Doutor, está com o dedal por quê? É, para bordar, Cornélio. E não diga nenhuma palavra ou eu faço um bordado com o seu bigode. Por falar em bigodes, você está sem bigodes e bordando. Dinorah, Dinorah. Eu vou arrebentar o Cornélio, Dinorah. Espera aí. Cornelinho, eu tirei o meu bigode porque eu sou um novo homem. A Bianca vai me achar muito mais interessante, muito mais bonito sem o bigode. Também. Eu com bigode, sem bigode, eu continuo o máximo, Cornélio. Mas que fúria é essa? Eu não sabia dos seus pendores, né? Para bordado. Já aprendeu a costurar também? Dinorah. Mamãe. Vocês estão vendo a situação que vocês duas estão me colocando? Hein? Ou duas jararacas? Não chame sua mãe de jararaca, Heitorzinho. Heitor, eu faço tudo por você e é assim que me agradece? É. Eu arrumei um emprego para você poder se casar com a Bianca. Mas você tem que se dedicar. Olha aqui, ó. Está bem bordado, viu? Você leva jeito, Heitor. Leva jeito, viu? Cornélio, eu não tenho jeito nenhum. Deixa eu ver, Cornélio. Deixa eu ver. Você quer elogiar, não é? Deixa eu ver. Olha aqui. Cornélio. O que foi, Dinorah? Você está com o pescoço cheio de arranhões e está com o perfume que é um perfume de outra mulher. Silvana, né? Bom. A Cornélio, você se aproveitou enquanto eu tomava aulas de violino para se encontrar com outra. Não. Não. Na verdade, eu entrei num quarto por engano. Foi isso? Você ouviu o que eu disse, Dinorah? Que horror. Ele acaba de confessar que entrou num outro quarto de uma mulher. Ah, Cornélio. Quem era essa mulher? Quem é? E de que quarto você está falando? Bom, eu entrei. Entrei num quarto. Não interessa o quarto. Cornélio. Por acaso você está traindo a minha irmãzinha, Cornélio? Logo a Dinorah faz tudo por você? Mas claro que está traindo. Você não ouviu ele confessar que entrou num outro quarto? Calo o bico, tá? Calo o bico, picuda. Bico? Ele me chamou de picuda. Mas que coisa. Dinorah. Eitor, vocês não vão me defender? Vão deixar ele pisar em cima de mim? Ah, Cornélio. Então uma pobre mãe espera nove meses por um filho para nascer. E é isso que acontece? Cornélio. O que você quer que eu faça, Dinorah? Você prefere que eu jogue o Cornélio janela fora? Ou prefere que eu jogue o Cornélio no Rio Tietê logo de uma vez? Não. Eu vou explicar. Eitor, na verdade, eu não vou explicar nada. Continua bordando, tá bom? Vai bordar. Mas eu te mato, Cornélio. Eu te mato. Não, 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 não. Não suje suas mãos desse homem vivo. Ah, que decepção, Cornélio. Que decepção.